Magazine Ishizaki Estampadona R$ 2,999 Super camiseta Olha quanta Aqui, top em cotton lycra R$ 2,5 R$ 2,5 em várias cores Para você, bermudinha e moletinho R$ 2,999 R$ 2,999 com bolso atrás e tudo Camiseta lisa Branca É, esqueceu R$ 1,999 é de adulto R$ 1,399 de criança E a de adulto R$ 1,899 Gente, não existe esse preço em lugar nenhum Para o pessoal que está voltando à escola, é bárbaro Conjuntinho de viscose, quanto? R$ 4,999 R$ 4,999 Liso e estampado em várias cores e estampas Aqui, macaquinho de viscose e estampado, quanto? R$ 9,999 R$ 9,999 Várias estampas bonitas E aqui, blusa em viscose com ombreira, quanto? R$ 5,999 R$ 5,999 Várias cores Bermuda em linho Perolim Brás Pérola O que tem de melhor, tá? Quanto? R$ 8,999 R$ 8,999 Um montão de cor para você escolher E tem a calça também Olha quanta calça Feminina Feminina, tá? Quanto? R$ 12,999 R$ 12,999 Gente, R$ 12,999 Está de graça Preço super barato, hein? Aqui, bermudas em moletom Com faixa na lateral R$ 3.500 Cruzeiros Várias cores para você escolher Tem camiseta pola R$ 4,999 R$ 4,999 Para terminar de manga longa Conjunto Quanto? Moletinho R$ 9,999 R$ 9,999 Magazine XAQ vai ficar com promoção Até sábado na Avenida Domingos de Moraes 2828 Pertinho do metrô Santa Cruz Na Jabaquara R$ 1473 Telefone R$ 544-4573 Abre domingo, que horas? R$ 9 horas Não vai perder R$ 544-4573